Professores da Ensanulo e da Escola Básica Filial-Paiol, estão a honra da Idade e Reforma. Coronador Russo da Educação Municipal, Dili, coloca professores de honra de substituir. Professores da Ensanulo e da Escola Básica Filial-Paiol, Lerane Ocidental, na doutrina atinge a honra da Idade e Reforma, não valam condição física que lhe permite a honra atua a Nore. Entre professores de iracne e de uma professora João Guzmão, a Idade e Nenor Resonual, a Nore na Escola de Feira, desde Tinarim, Rua Adolo. De parte, agradeço para o Governo, que lhe luta pela lei de reforma obrigatória para o funcionário público, no agente e a administração pública, que é a Idade e Avançado, onde valoriza o funcionário de iracne, que é a primeira oportunidade para desenvolver a experiência na habilidade de Nore na trocação de iracne. Ame agradeço a Tev Teves, quando vai ira, e a Nai Ulunzira, o Lio Lio vai a... a meu representante povo, a ir ao Parlamento, a Nive de Siriona, 65 anos, a Balete, a me agradeço a Tev Teves. A Nenemaka, a me reenjela, tamba, a Bolloro, a minha colega, a Nenene, a ausente ela é dito. Se não é fisicamente, a Nenê tem telefone, a Nenê tem telefone, a Nenê tem telefone, mas a Nenê tem telefone. A Nenê tem Sira, a Nenê tem telefone, 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 idade avançado, e a solução definitiva. A escola básica filial Paiolda da Unê e a professores Chamutum na Insanulo Resinualu conta com o Insanulo nebetama a idade de reforma, enquanto total alunos e a escola refera a Tosnen Resin. Luciano Amaral, Mário Ferreira, Gêmen.